Pessoal, aqui fica o primeiro vlog da Cinematona 3, primeira semana. Aqui está o meu primeiro filme visto, o filme europeu. Eu escolhi o Omar Sy, que é um ator francês que eu adoro. Ele entrou nos Amigos Improváveis, Antouchable, e este filme chama-se Demand Tout Commence. É a história... Tome a rir, porque é um filme... É um filme cómico, mas tem também ali uma pitadazinha de drama. Ele é um bom vivã, muito... Ele é muito bem apessoado e tem um sorriso muito bonito. E ele trabalha num sítio, assim, numa praia, sempre festas, e amado-mo às elas. E depois há um dia que uma repriega com quem ele teve um one-night stand vai-lhe deixar um bebê. Muito pequenino e diz, olha, é a tua filha. Desarrasca-te. E é a história dele que tem que mudar de país, porque ele vai para a Inglaterra logo nesse mesmo dia, atrás da mãe da menina. E é durante oito anos a vida dele, da melhor maneira que ele conseguiu, dar uma vida à filha, só eles os dois. Ele depois, por um acaso da vida, torna-se duplo de séries de sucesso em Inglaterra. Sem falar uma palavra... Quer dizer, não fala nada em inglês. Depois a mãe aparece. Mais não conto. Mas é um filme muito giro. Não esperava outra coisa. E é sempre bom ver os filmes do Omar Sy, porque ele tem um ar super trenorento. Mas depois sorri e parece que fica tudo bem. Eu gostei muito. E já sabem, de mãe, tudo com a mão. Olá pessoal, bom dia. Cara de Gouraj matinal. Acabei de ver The Space Batonhas. Considero um filme o I.A. Penso que também o objetivo seja esse. Mas é giro, é engraçado. Conta a história de uma equipa de astronautas que vai para o espaço. E a líder desta equipa, engravida. E depois a pessoa responsável pelo projeto que está cá na Terra, que é o Gary Oldman, que trabalha também para... Está ligado? A NASA. Ele quer esconder este segredo. Porque se isto soubesse que há astronautia grávida... Pronto. E depois eles estão ali com um grave problema porque o bebê crescendo em Marte. em Marte, mas dentro, de lá das cápsulas e das... Não é naves, daquelas coisas onde eles vivem. O bebê depois cresce habituado àquele tipo de pressão, àquele tipo de gravidade. E então a mãe morre no parto. E passado 18 anos, sim, 18 anos, ele é um adolescente. É o nosso querido Bruno, do rapaz do Pijama às Riscas. Ele é muito branquinho. Claro, não há propriamente sol em Marte. Olhos azuis. E depois ele começa a teclar... Os computadores são invisíveis. Isto é um futuro próximo. Portanto, é um futuro... Tudo é normal. Apenas as tecnologias é que são bastante mais avançadas. Ele começa a teclar com a Britt Robertson, que é a menina que faz o Girlboss. Só que ele nunca lhe diz onde está. Obviamente que ela também não iria acreditar. Ele diz-lhe que está em Nova Iorque com uma doença e que não pode sair de casa. Pronto, e depois, lá por causa de uns motivos, ele volta à Terra. Volta não, porque ele nunca cá teve. Ele vem à Terra. Eles conhecem-se e depois há muita coisa e tal. É giro, é divertido. Eu gostei. Não é um grande filme, mas vale a pena verem. Qual grande, grande, grande filmasse que eu acabei de ver? Categoria filme passado num país que eu quero visitar. Escolhi Manhattan, New York. New York City. Ao contrário, New York City, New York. Temos aqui a história verídica do Bernie Maddox que foi um imigrante da Polónia que está aqui reportado por Robert De Niro. Ele foi uma pessoa que esteve envolvida na maior fraude fiscal dos Estados Unidos. Isto foi na década, finais da década dos anos 2000. É também com o Michel Pfeiffer, a história verídica, obviamente. Duas horas e doze de filme. Adorei, adorei. Carmen is a bitch. É só isso que eu posso dizer. Mas ele foi condenado a 150 anos de prisão. Para as falcatruas todas. Vejam, é mesmo um grande filme e eu adorei. Terminado mais um filme. Desta vez, categoria ver um filme com uma pessoa com problemas mentais. Eu vi The Berlin Syndrome que foi um filme que eu já tinha falado aqui no canal com aquela menina australiana que está muito bem de férias em Berlim e há um maluco que decide... Quer dizer, eles envolvem-se primeiro e depois ele não a deixa-se de casa dele. É bom. Não é um filme assim com suspense que nos agarra desde o início até o fim. não é... Mas é simpático. Eu gostei. Gostei. Não adorei. Mas gostei. Bom dia. Vamos lá. Se inscreva no canal.